Música Dá pra entender? Dá não, né? Nada de fumaça Só esse pouquinho aí Se eu der uma chamada aqui Deu um fuminho Mas aí não deu como ontem, né? Ontem ontem com a nossa lerela Vum, soltou o bafo De boa Simbora Vum, soltou o bafo Dá um pulinho ali na... Academia exorda Porque a casa ainda não abriu, né, velho? Aí complica Vamos ver se o lado está aberto Se não tiver, é boiú Os caras olham mesmo pra moto É diferente, pai É diferente Será que rola um experimental, hein? Você nem se pode parar aqui, mas parei Simbora Simbora Não vai rolar vídeo pra vocês não De treino não Tô só Pegada vai ser mansa hoje também Tá me agoniando não Vamos embora Vamos embora É vídeozinho curto pra vocês Galera, andei tomando uma lenhada, viu? Com esse negócio de vídeo curto Caraca, doido Receita Deu uma queda pesada Desculpem aí Mas se tem um vídeo curto aí pra vocês aí Menos de 10 minutos Não vai rolar não Vou juntar um vídeo com outro aí E vou botar Porque Ô, lenhada grande, viu? Pense Tu é doido, mano Sabugada da bichinha Receita tava de um jeito Quando pensa que é uma receita Budufo Agora deu uma queda pequena, viu? Pra dizer o contrário Menino, que queda federal Que queda doido Interessante essas coisas, viu? 50? Tô a 70 Valeu É nóis, galerinha Fui Fala, galera Bem rápido aqui pra vocês É, eu vou programar a GoPro agora Na resolução 1080p Vou tirar de 2K Porque Que eu tô indo pra Santa Cruz Né? Hoje é sábado Já já é o horário De eu sair com minha mãe E Tô usando o cartão de 64 e o 32 Mas eu não sei Eu tô com vontade de Gravar vídeos grandes Né? E aí Em 2K não vai rolar não Por enquanto não Né? Tô com vontade de encher Esse cartão Deixar ele Com espaço Porque Caso aconteça, né? De eu ter que gravar muita coisa E já aproveito Então já vou deixar programado Em 1080p Vai baixar um pouquinho A resolução pra vocês Quem utiliza em telefone E celular Vai ficar de boa Né? Porque celular O máximo é 1080p Alguns telefones Outros não Mas no computador Vai ter que baixar um pouquinho Pra 1080p Enfim Vou tentar renderizar O vídeo Pelo Sony Vegas Em 2K Se funcionar E ficar com qualidade boa Tudo bem Se não Vai ficar em 1080p Beleza? Então vamos embora Partiu Santa 22 na parada Seja o que Deus quiser Vou falar nisso aí Durante a viagem Um velho de carro Então é nós galerinha Cama e caça na área Catrina também Bora começar esse vídeo aqui Tô indo com uma musca Tá na garupa E vocês já sabem Não, não posso Posso botar pra andar não Vamos na malícia aqui Vamos de boa Trocar uma ideia com vocês aqui Nem vi o debate Nem nada Teve o debate aí De Bolsonaro E o ladrão Galera eu vi um vídeo aí Cavernoso Eu vi um vídeo cavernoso mesmo Chega eu fiquei Chega eu fiquei naquela Caraca velho Como é que pode Esse esquema aí do Brasil Faz tempo Se não é de hoje não A esquerda tá querendo Fazer Paranauê aí Não é de hoje não O negócio é sinistro mesmo Caraca Eu fiquei de cara mesmo Fiquei besta Fiquei besta Como é que pode Uma preservada dessa E outra coisa E outra coisa A ficha caiu agora Para a galera Porque Se a esquerda Tivesse entrado no poder Antes Olha aí Se a esquerda Se a esquerda Se a esquerda tivesse entrado no poder Antes O negócio ia ficar esquisito E o pior Que a gente sem saber De nada Tá piscando Tá gravando É mano É um negócio Meio assustador As amizades aí Com os países De esquerda Tal Não é de hoje É mano Foi muita coisinha Assim tirada De longe De muito tempo De longe não De muito tempo Não deixa de ser longe Umas preservada aí Que eu fiquei de cara Caraca Como é que pode Um negócio desse É foda Viu É foda De verdade É muita cara De pau Doido Na moral Mas é isso aí Vamos torcer Sabadão hoje Não sei qual vai ser O dia que esse vídeo Vai entrar pra vocês Mas hoje é sábado Amanhã é a eleição 4 e meia da tarde Tá aqui no painel Da moto Marcando Amanhã cedinho Mano A ideia A ideia com minha mãe É sair cedinho mesmo E Já ir voltar E ficar livre Tá ligado Eu acho que É foda Porque esse vídeo Vai entrar agora Pra vocês Agora que eu digo Assim Já passando as eleições Então Mas Se fosse um vídeo Bem atual Um vídeo De agora Agora mesmo O conselho Que eu ia dar Pra vocês Era Corre E vai voltar logo Corre logo Logo Não espera Não espera Porque eles vão Fazer de tudo Mano Já O golpe Tá aí Já Faz tempo A parada É essa aí É tenso Viu doido Tenso De verdade Mesmo A gente Chegar Numa posição Que a gente Tá hoje E ainda Tem gente Mal agradecida Tem gente Ainda Falando Reclamando Do país Mano Caraca Sei não Sei não Não sei como É que isso É possível Não Galera Que entrou Agora Tô com minha Mãe Galera Na garupa Ela é assombrada Demais com essa Moto Tenho medo Dessa moto Que se pela Já andou De F Já andou De Rayabusa Mas ela tem um medo Dessa moto Que se pela Então não vou Não vou Encarnar muito Não Porque vai dar errado A não ser que Seja preciso Né Já Já rolou Aí De Deixa eu prestar Atenção Numa coisa Aqui Nada de boa Vejo dois caras De moto Ráfico O bicho O bicho O bicho da titã Vai fazer merda Vai fazer merda Vai fazer merda O bicho da titã Não De boa Emocionado É A bichinha Minha mãe É uma onda Medo Medo Do nada Tá toda Tocida Aqui Você vê como é que tá o país Hoje E vê o que rolou Né Galera fazendo Todo tipo de De malandragem Pra jogar a culpa No presidente Falando de combustível Falando de De tudo De tudo Tudo que acontecia A galera Metia o pau No No Presidente Olha como é bonitinha Mano A bichinha Ah meu Deus É porque não dá pra ver Aí né Deixa eu ver se o O sol dá uma ajudada Aqui Toda encolhida Olha Deu pra ver Na sombra Aí deu Vai Vai Ah meu Deus Aí eu não acho justo Não Tá ligado Que Tá nítido E a galera Ainda fica Inflamando Falando que A culpa É de Bolsonaro Quem não sei o que lá Não vira o disco Tá ficando tão feio Já foi desmascarado Sabe E agora Não tem mais jeito Galera Eu acho que É o seguinte O que acontece Daqui pra frente Agora é o seguinte Se a esquerda entrar Todo mundo Todo mundo já vai saber Vai ter sido a marmelada E é o golpe mesmo Tem que Vai ter que se cumprir Aí galera Que tiver condição De sair do país Que não é o meu caso Ah meu irmão Vai Aí fodeu Aí vai ter que É Eu não digo se aliar Mas se calar Pra muita coisa Entendeu Concordar E ficar calado E pronto Porque não tem o que fazer não Não tem o que fazer não Infelizmente A gente não vai ter Muita opção não É um lixo Mas é isso Lá vai Bolsonaro Mãe Ó Pra cima Mãe gosta de ficar vendo avião Os bichos vêm decolando Ela fica olhando É bicha Eu mostrei agora Mas acho que ela não O medo O medo tá maior Não sei nem quanto minuto De treino De treino Não De vídeo Tá Tá Tchau, tchau. Teve um inscrito meu que falou que dava um maior valor eu falando, ó. Galera, bota aí na qualidade 1080p, viu, que é a máxima. Vou gravar muita coisa aí e vai ficar... Acho que o cartão vai dar uma enchidazinha. Não sei como é que tá o vídeo aí pra vocês aí, a qualidade, né? A cor e tal, mas eu deixei o bem mais próximo do que do real, né? Não coloquei na qualidade automática, coloquei na qualidade que é bem mais próximo da realidade, do que eu tô vendo aqui na viseira. Eu acho que vai ficar bonito aí. Se ficar, eu falo. Se ficar realmente parecido com o que eu tô vendo aqui na viseira, aí eu... Eu falo pra vocês, porque eu quero deixar tudo bem próximo do que eu vejo, entendeu? Pra eu passar a sensação que eu tenho aqui pra vocês. Então, galera, eu vou me despedindo desse vídeo aqui. Com essa paisagem aí, ó. O Kamikaze tá na área, a Katrina também. E a mãe já tá batendo em mim. É nóis, galerinha. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.